Olá! Na MF Campus Sales, no bairro Heliópolis, os estudantes do sétimo ano estão aprendendo matemática de forma interdisciplinar, mesclando a temática étnico-racial. A oficina é conduzida pela professora Valdirene Rosa de Souza, que integra um grupo de pesquisa da USP que estuda como a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, funciona no chão da escola. O que eles querem o norte, ser em cima, é um truque psicológico. E 300 alunas da rede municipal, com idades entre 7 e 15 anos, participaram na semana passada do Festival de Xadrez da Mulher. O evento encerrou a programação do mês dedicado às mulheres. As enxadristas disputaram em categorias de acordo com suas faixas etárias. E olha que legal! Na MF Nani Benuti, da Drepirituba Jaraguá, a professora Tatiana Amádia apresenta aos alunos as histórias e origens de instrumentos africanos, como agogô, alfaia, xequerê e pandeiro. As aulas começam sempre com cantigas quilombolas e indígenas. À medida que a professora vai mostrando os ritmos, os alunos criam suas cantorias, danças e ainda têm a oportunidade de confeccionar seus próprios instrumentos com materiais recicláveis. O boletim de hoje foi gravado no pátio da EMEI, professora Alceu Mainardi de Araújo. Por hoje é só e até a próxima!